Oi, galera, tudo bem? Aqui é o Daniel, eu sou assistente do programa Tivning aqui no Brasil e estou passando aqui para lembrar vocês que as inscrições para o Tivning fecham em uma semana. Então, vou passar algumas últimas dicas para quem está terminando de revisar a application para o Tivning. A primeira delas é, não deixe para enviar sua application para o último minuto, para evitar aí quaisquer problemas técnicos que possam aparecer. A segunda dica é, dá uma olhada no inglês, verifica que está tudo certinho dentro dos conformes gramaticais. A terceira é, não exceda os espaços disponibilizados para preencher na application. E a quarta é, não repetir os exemplos de trabalho que você vai colocar na sua application. E aí, a dica geral que eu dou é de trazer sempre exemplos concretos, claros e específicos. A gente está muito ansioso para receber a application de vocês nos próximos dias. A última coisa que eu quero lembrar a todo mundo é que o uso de consultorias pagas para o Tivning não é permitido. A gente sabe que tem muitos serviços que ajudam pessoas a encontrar oportunidades de estudo no Reino Unido e de carreira. Isso é possível, mas para o Tivning especificamente, esse processo não é permitido. Então, se você está em dúvida, inseguro com a sua application ou já quer treinar para entrevista, você pode falar com os alunais do Tivning que estão espalhados aí pelo Brasil, que eu tenho certeza que eles vão poder te ajudar nesse processo. A gente está ansioso para receber a sua application.